Fala pessoal, beleza? Eu sou o Ender na área de vocês aqui, mais uma gameplay no nosso PCzinho fraquinho, isso mesmo. E hoje, como vocês podem estar vendo aí na tela, nós vamos testar o Crossout 2.0 aqui no nosso PC. Eu achava que ele nem rodava, mas ele tá rodando e tá bonito, tá? Ó, tá em espanhol, porque, né, uma língua que eu sei, não sei nada, mas é que mais semeira, assemelha com o nosso português, porque o inglês pra mim é pior ainda, tá bom? Então eu deixei no espanhol. Se você gosta desse conteúdo aqui que a gente tá trazendo aqui no canal, não esqueça de deixar o seu likezão pra fortalecer muito a gente aí, tá bom? Deixa seu comentário também, se quiser, tá? E se possível, se inscreva no canal pra gente conseguir bater 10k de inscritos, beleza? Então bora lá. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu deixei. Primeiro eu vou entrar, né? Vou entrar na partida aqui. Essa imagem inicial tá muito bonita. Então estamos aqui já dentro do jogo, tá? Esse aqui é o nosso carro, que eu acabei dando umas melhoradas nele aqui, né? Pintei de verde, que é a cor que eu mais gosto. E deixei o bichão aqui, tá bom? O nosso veículo tá aí, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui como estamos de resolução. Não entendo nada, tá espanhol. Configuraciones, configuraciones, ó, tá aí, né? Vamos aqui em geral. Não entendo nada também, mas o que mais interessa pra nós aqui é vídeo, né? Que deve ser a configuração da qualidade visual. Então, ó, ele tem baixo, médio, buenos e alto. Eu não sei, eu não sei nem qual que eu tô, mas vamos tentar colocar um... Buenos não, vamos colocar... Buenos, pode ser um Buenos. Vamos colocar um Buenos aqui. Vamos ver se Buenos aplicado o jogo vai aceitar. Se não, a gente volta depois. Aí, tá avisando alguma coisa aqui. Vou colocar sim. Ele vai reabrir. Vocês podem ver que eu tô gravando pelo Filmora. Né? Vamos ver ele abrindo aqui. E se der certo, nós jogamos ele no alto, hein? E eu achei que o Crossout nem pegava no meu PCzinho. Entramos aqui de novo na tela inicial do jogo, né? E vamos colocar aqui em iniciar a sessão pra gente ir direto pra lá. E vamos testar ele no alto, hein, gente? Será que pega nesse PCzinho sem placa de vídeo? É, já tá dando umas bugadinhas ali, ó. Vamos encerrar aqui. Você viu que as partículas não estavam rodando muito bem, não. Aquele tá bom. Vamos lá, então. Vamos pôr uma batalha aqui. Acho que eu não posso escolher ainda a batalha. Então, vamos só batalhar. O que eu tô vendo é que ele tá meio lagadinho, assim. Tá vendo uma lagadinha bonita. Mas na próxima a gente vai jogar no médio pra ver. Mano, é muito carro aqui. Mano, é muito carro aqui. Sozinho. Opa, um já foi. Ah, não posso capotar, não. RL. Mano, ele tá meio... Ele não tá recebendo os controles. Ele não tá aceitando os comandos. Mas também, eu tô na resolução de 1980, é isso? 1900 e pouco. Uma resolução alta também. Vamos tentar arrumar daqui a pouquinho essa resolução. Olha, ele tá demorando pra roda a câmera. Legal. Vitória. Então, vamos trocar a resolução. Vamos dar uma abaixadinha nela, tá, gente? Nem fiz muita coisa. Nem deu pra fazer. Vamos encerrar. Nível 5, tá? Liberi alguma coisa. Vamos dar uma diminuída naquela qualidade gráfica ali pra ver se melhora a qualidade na partida, né? Então, vamos ali. Uma traquinha. Vamos em Configuraciones. E vamos aqui em Vídeo. Tava jogando no Bueno, vamos jogar no Médio. Ele desativou algumas coisas. Ele tá em 1280, ó. Antes ela tava numa outra resolução. Agora tá em 1280. Então, vamos aplicar. Então, já estamos aqui de novo, tá? Na nossa oficina. Eu já dei uma diminuída na resolução, mas mesmo assim tá bonito. E lembrando, gente, que se eu tivesse só jogando, eu conseguiria até jogar no alto. Mas eu estou gravando. Vocês viram lá o meu filmora aberto, né? Então, deixar mais lento ainda, porque o filmora é pesado, tá? E nós não temos placa de vídeo. Eu vou deixar na descrição aqui pra vocês a configuração do nosso PCzinho. Caso alguém tenha interesse, né? Quem sabe quer comprar um parecido aí. A configuração pra poder jogar aí no gráfico no médio. Que muita gente não tem condições de comprar um PC mais caro. Que é comprar algo que possa jogar uns jogos assim. Jogos grátis da Steam também. O Crossout é grátis. O War Thunder é grátis. Tem um monte de jogo FPS grátis também, né? Tanto na Steam, como na Epic Gamers, tá bom? Então, vamos jogar aqui de novo. Só que agora nós estamos jogando no médio. Vamos pra uma batalha aqui no médio. Vamos ver se dá bom. E se você tá aqui ainda, se você permanece no vídeo assistindo, deixe seu comentário aí pra fortalecer o canal. Ó, agora tá andando melhor. Eu percebo que tá melhor. Ó, mas a água ainda tá bonita, hein? Olha aí. Eu que panguei mesmo. Agora tá andando melhor. Tá rodando melhor. Opa, vi um ali já. Ah, eu errei tudo. Tá acertando? Tô, vamos lá, vamos lá. Mas esse jogo é muito bonito. A gente tá jogando ele com tudo no alto. Tô. Mano, que tiro. Que tiro foi esse. Vamos lá tomar uma base. Eu acho que de acordo com o seu veículo, você joga com pessoas com... Ah, sim. Seu nível também, você joga com pessoas com veículos parecidos, né? Os carros dos caras aqui estão parecidos com o meu. Cadê os inimigos? Pô, mano. Tá louco? Ó, esse aqui tá bonito, hein? Cara, já deu uma equipada bonita no carro dele. Olha ele aí na frente. É o Roda Presa, o nome dele. Vamos ali, pegar a base. Chegar perto do Roda Presa pra ver o carro dele. Fala com o carro do Roda Presa. Estão brincando de um encostar no outro ali, é? Vamos tomar a base. Dá uma aproximada aqui pra dar uma olhada na câmera. Mano, eu acho que... Ih, ganhamos. Vocês viram que deu certo, hein? Dá pra jogar no médio aqui de boa. No meu caso, que tô gravando. Se você quer, a sua intenção também é gravar, né? Vamos mais uma aqui só pra teste mesmo. Na verdade não, vou cancelar. E eu vou deixar a resolução no baixo pra gente ver a qualidade gráfica. Né? Então, vamos cancelar. Vamos lá. Em configuração. E vamos deixar no baixo. Vai que o seu ainda não consegue jogar no médio também, né? Vamos jogar no baixo. Tá? Vamos dar OK. Ah, agora eu posso escolher o local, é isso? Eu não sei se a resolução tá no baixo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Configuração. Ele tá no baixo? Vou colocar um aplicar pra ver. Será que tá, gente? Deve tá, hein? Eu cliquei. Você tá no baixo? Ah, deve tá sim. A resolução fica mais... Mais simplesinha, ó. O chão tá mais simples. Tá no baixo sim. Mas ainda dá pra jogar de boa, hein? Tomando de aproximação. Essa aqui também é bonita. Tua. Mano. Caralho, ficou minha roda. Ah, morreu. Foi nem o que matei, hein? Ixi, agora soltou... Solou o roda preso agora. Opa, ajudei. Assistência. Tomou o roda preso agora, hein? Então, calma. Acertei. Malucos, os caras querem me matar. O que será que isso é que tá nice? Eu tô... Tô manco de uma perna. Ah, aquele ali já tá queimado, eu acho. Mano, tá difícil essa aqui, hein? Esses caras tão vindo... Tô, mano. Você que vai estragar meu carro, parceiro. Vamos pegar a área. Ah, ganhamos. Fiquei manco, mas ganhamos. Então, vocês viram aí, pessoal, que dá pra jogar um cross-out num PC fraco, hein? Que às vezes a gente acaba nem baixando com medo de não rodar, mas no nosso rodou. Entendeu? No nosso rodou, eu vou deixar pra vocês a configuração do nosso PC pra vocês darem uma olhada, caso eu queira, né? Não sei, comprar algumas peças aí que sejam as mesmas do nosso, né? Porque algumas peças, às vezes, não são tão caras, né? Mas vocês viram que dá pra jogar assim, um cross-out bonitinho. Dá pra jogar um cross-out bonitinho aqui no nosso PC fraco. Então, se você gostou do nosso conteúdo, não esquece de deixar seu likezão pra fortalecer o canal, tá? Deixe seu comentário também, hein? Que isso nos ajuda muito. Ajuda que o YouTube indique o nosso canal pra mais pessoas. O YouTube, não, né? O YouTube, beleza? Se não dá, é na área full. Tchau, tchau.